Antes do salve, já sabe, né? Deixa um like e um tô aqui, Drake's, no comentário ou seu pedido de react, beleza? Salve, artista independente, eu tô aqui novamente. Drake's Music é o lugar onde você deve seguir e escutar minhas músicas geek, é isso. Rapaziada, se liga só, hein? Se você quiser que eu reaja a uma música sua pra dar uns conselhos, pra montar o que pode melhorar, ou apenas pra curtir um som bom, a live hoje começa às 18 horas, beleza? Então é isso, se você quiser que eu te ensine a produzir na sua casa, se você quiser que eu te ensine a cantar, temos cursos no Clube do Artista Independente, cursos baratos, que parcela, beleza? E ainda você vai ter acesso ao grupo de estudo dos alunos aí comigo. Então é isso, os links estão na descrição. Vamos lá pra Luffy Flash Beats. Todos conhecem a história do menino chapéu de palha, aquele que navega... Globo, 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 Globo! Isso aqui é um clássico no Geek, né? Esse estilo de beat aqui, no qual a gente tem aí uma pegada meio épica, né? A gente traz aí violinos, aí traz também esses tons, né? Muito, muito clássico aí, muito bom, né? Nunca enjoa, pra mim, assim, nunca enjoa. Cara, isso é legal, né? Ele traz aqui a quebra do flow, né? O Flash, ele tem, eu já falei sobre isso, ele tem uma biblioteca de flows, né, cara? É uma coisa incrível, assim, ele, o MH, a caixa, né? Pra mim, assim, são referências de flow, cara. Sempre com bastante drive, né? Caramba, né? Então, o Flash aqui, ele vem, né, detalhando, né, cara? Com a raiva, né, no meio da luta, assim, muito legal. Vamos ver se ele vai rir, né, no Gear 5, que eu já tô ligado que essa risada é clássica. Concentra total speed, aqui! Ele já tá, né, usando mais false chord pra dar aquele som mais agressivo. Hum, vai vir speed flow. Achei que ele ia começar a metralhar. Que legal, velho! Com o passar de cada marcha, muito legal, né? Porque o Gear, né, 5. Vamos ver só quem fez aqui as paradas, né? Foi o Beat, pelo Rick, Prodzenin e Mix Master pelo Flash Beats. Boa, Flash! Não vou deixar ninguém morrer Se você quer matar um amigo meu Don Flamengo, você não pode entender Esse é o meu Quem é o Fora? Ah, daí é o spoiler, mais spoiler, né, cara? Cada música é um spoiler, mas tudo bem Aqui, né, então ele já... Cara, eu tô doido pra chegar nessa parte Que eu gosto do Don Flamengo desde o comecinho, assim Desde a hora que ele aparece, cara Ele é um personagem bem construído, assim Na minha humilde opinião E ele é forte, né, mano? E ele é forte, né, mano? Não, e ele faz um speed, né, cantando, tipo, num registro mais agudo, cara É muito bom Aumentando minha força Junto da mobilidade Você entra a total speed Determinada versatilidade Ele já sabe que eu sou um homem de borracha Se você quer me ver Borracha! Vai entrar a parte ainda, né? A parte Mano, isso aqui ficou muito bom, né? Com o passar de cada marcha Calma aí que botou risada aqui, peraí Muito bom Mudou o beat Você vê que ele já tá interpretando, rindo, né? O Flash mesmo Ele tá cantando, tipo, rindo, né? Então isso traz um timbre diferente, cara E tem tudo a ver com a interpretação do Gear 5, né? Ficou muito bom esse clube, velho Tô feliz Caramba! Sou o menino do chapa de palha Que vai se tornar o rei dos piratas Nossa, amassou demais, velho Risada muito boa, cara Pô, ficou muito maneiro, cara A mudança de beat ali, né? O flow do Flash é sempre sinistro, né? Sempre uma aula de flow É isso, cara Comenta aí embaixo qual vídeo você quer Fui!